Bem-vindo, Virgem! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 18 de dezembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Olá, Virgem! Bem-vindo à leitura do seu horóscopo de hoje! O tarot revela um começo emocionante, cheio de paixão e propósito. Este período levará a um espaço onde você se sentirá no controle e consciente do seu caminho. Ao longo do dia você poderá encontrar desafios e testes, mas lembre-se que cada um deles é uma oportunidade de crescimento. Os relacionamentos, sejam pessoais ou profissionais, oferecem a você a oportunidade de adquirir novas habilidades e conhecimentos valiosos. As cartas também indicam um tema de estabilidade e evolução em sua vida. Confiança, responsabilidade e determinação serão fundamentais para o seu crescimento positivo. Preste atenção em como esses aspectos se manifestam em suas experiências diárias. É crucial conectar-se consigo mesmo e permanecer fiel às suas próprias necessidades. Evite a autocrítica e o julgamento, concentrando-se no autocuidado, na rotina e nas práticas espirituais. Esses elementos o ajudarão a manter o equilíbrio necessário. Além disso, é destacada a importância de manter os pés no chão. Exercício, uma dieta adequada e tempo na natureza o ajudarão a manter uma energia receptiva e equilibrada. Não subestime a necessidade de descanso. Certifique-se de recarregar as baterias para seguir em frente. Cuidado com o ciúme dentro de você e dos outros enquanto a lua de Capricórnio se enfrenta com Quirom, querido virgem, tomando cuidado para não invejar o que os outros têm. Concentrar-se em suas próprias ambições terá resultados esta noite, quando Luna se alinha com Urano, enfatizando que as recompensas vêm para aqueles que se dedicam ao sucesso pessoal. Uma energia nutritiva e transformadora toma conta mais tarde esta noite, quando o sol se alinha com os nodos do destino, pedindo que você entre em uma versão elevada de si mesmo, mesmo que isso faça com que você se sinta um pouco instável no início. Não deixe que a dúvida o impeça quando a lua ficar agitada. O dia pode ser bastante confuso para você, com opiniões conflitantes e diferentes oportunidades surgindo de todos os lados. Embora uma série de forças o puxem em muitas direções diferentes, tente não analisar demais ou agradar a todos. Em vez disso, seguir seu próprio coração pode acabar sendo a coisa certa para você, mesmo que você não perceba isso no momento. Você não tem as mesmas opiniões que todo mundo. Claro, este é o caso de cada um de nós. Mas você parece divergir cada vez mais de opinião das pessoas. Você pode decidir que é hora de criar seu próprio trabalho, onde o único chefe de quem discordar é você. Isso acarretará alguns riscos, mas as recompensas potenciais são grandes. Geralmente há um bom julgamento com você hoje, especialmente em relação às oportunidades, querido virgem, apesar do atual retrógrado de Mercúrio. Você pode encontrar um novo significado e propósito em algo que está fazendo agora. Há um bom senso de quando assumir a liderança e quando permitir que outros o façam. Você está em uma boa posição para organizar seus assuntos diários, projetos ou estudos, e com esse design aprimorado, você se sente mais inspirado para aprender, conectar-se, escrever e compartilhar suas ideias. As pessoas apreciam seu ponto de vista, inteligência, visão e senso de justiça e imparcialidade. Você está com disposição para alguma expressão divertida e criativa e, se puder fazer algo de que goste, poderá ir longe agora. Resumindo, virgem, hoje é um dia para abraçar novos começos, aprender com os desafios e manter uma forte ligação consigo mesmo. Confie no processo e siga seu caminho com determinação e amor próprio. Leitura de tarô de hoje para o seu signo A Rainha de Espadas representa a necessidade de comunicação clara e direta em suas interações hoje. Ela pode indicar a presença de alguém em sua vida com atitude firme e lógica. O Rei de Copas Esta carta sugere a influência de uma figura emocionalmente conectada no seu dia. Pode haver situações em que as emoções desempenham em um papel importante, seja nas relações pessoais ou nas decisões de trabalho. O Sete de Ouros Indica a necessidade de paciência e avaliação em questões profissionais ou financeiras. Você pode estar esperando resultados ou recompensas, e esta carta aconselha a manter uma atitude de espera antes de tomar decisões importantes. O Nove de Paus Representa a ideia de resistência e perseverança. Você pode se encontrar em uma situação em que precise permanecer firme em suas convicções. Não se deixe influenciar facilmente e mantenha a sua posição. O Sol Esta carta traz energia positiva e otimista. Indica que, apesar dos desafios, há luz e clareza no seu dia. É um bom momento para focar no positivo e aproveitar as oportunidades que surgem. Interpretação Hoje, Virgem, a Rainha de Espadas, destaca a importância de uma comunicação clara e honesta. Pode ser benéfico expressar seus pensamentos diretamente, especialmente se você estiver envolvido em discussões ou negociações. A influência do Rei de Copas sugere que as emoções também desempenharão um papel, e é crucial equilibrar a lógica com a empatia. Na área profissional ou financeira, o Sete de Ouros aconselha a paciência. Não apresse as decisões e espere que as coisas evoluam. O Nove de Paus lembra que resiliência e determinação são fundamentais hoje. Não se deixe influenciar por pressões externas e mantenha sua integridade. Apesar dos desafios, o Dessan traz energia positiva. É um bom momento para focar no positivo e aproveitar as oportunidades que surgem. Resumindo, hoje é um dia em que a comunicação clara, a paciência e a perseverança são essenciais, mas também é espaço para a positividade e a clareza. Aproveite as energias a seu favor, Virgem. Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Revise tudo o que você está trabalhando atualmente, Virgem. Este pode não ser o melhor momento para iniciar novos projetos ou desenvolvimentos. No entanto, você poderia fazer algumas revisões pesadas em um empreendimento contínuo quando a Lua em Capricórnio estiver em conjunção com o Mercúrio Retrógrado em Capricórnio. A conjunção sugere que você pode ter que voltar a um empreendimento atual ou concluído anteriormente para ajustá-lo. Fazer edições e ajustes pode até ajudá-lo a superar um bloqueio criativo. Independentemente disso, você pode realizar muitas coisas, mesmo que não esteja trabalhando em nada novo. Problemas financeiros podem estar causando você um pouco confuso ultimamente. No entanto, a energia universal incentiva uma nova forma de pensar agora que pode ser muito benéfica para futuros projetos financeiros. Existem boas oportunidades no caminho, mas elas exigirão autoconfiança. Lembre-se, se você acredita que pode, então você pode. Não deixe que pensamentos negativos atraparem seu caminho. Às vezes você só precisa de um momento para respirar e avaliar sua situação. Existem conexões comerciais e pessoais a serem feitas no futuro próximo, especialmente com aqueles que podem ajudá-lo, portanto, mantenha a mente aberta. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 18 de dezembro são 45, 12, 31, 20, 11, 49. Amor diário. À medida que a fase retrógrada de Mercúrio continua, você provavelmente sentirá que tudo o que deseja fazer é arrancar os cabelos, virgem. À medida que nosso mensageiro cósmico, seu governante planetário, na verdade, retrocede através de sua quinta casa solar de amor verdadeiro, romance e namoro, algo não é o que parece. Se de repente você se sentiu assombrado por um pretendente romântico ou se não está na mesma página que sua namorada, é hora de se esforçar e encarar os fatos e ter uma conversa real. No entanto, esse trânsito pode focar você em um ex ou você pode até ouvir falar de um durante esse período. Às vezes é normal ficar em casa e abraçar a pessoa amada. A Lu está em Capricórnio e na sua quinta casa. Está destacando a necessidade de se permitir fazer isso. Estamos bastante condicionados em nossa sociedade a pensar que precisamos estar sempre fora de casa com nossos parceiros fazendo coisas o tempo todo, porque caso contrário corremos o risco de ficar entediados e isso supostamente prejudicaria nossa conexão. No entanto, é igualmente importante que vocês sejam capazes de estar com seu parceiro na quietude e no vazio, para serem capazes de abraçar um ao outro e saberem que estar na presença um do outro, não importa onde estejam, é o suficiente. Este é um ótimo momento para derramar sua energia amorosa no espaço de sua casa, tornando-o um espaço que permite que você se encontre com seu amante. No trabalho Devido à mudança nas posições planetárias, uma nova energia penetrou em seu signo. Você está se sentindo animado. Você quer trabalhar cada vez mais e ainda assim está feliz. Isso mostra que em algum lugar as coisas estão caminhando numa direção positiva. Mas com todo esse entusiasmo, não ignore a sua saúde. Uma mente sã reside em um corpo sã. Quanto você descansa? Você se permite um tempo de natividade para repor suas energias? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a luz está em Capricórnio e na sua quinta casa. Você fica tão envolvido no trabalho que esquece que é igualmente importante descansar? Quando você não faz isso, você corre o risco de se esgotar, o que o impede de ser tão eficiente e produtivo quanto deseja. Pratique ir devagar e com calma hoje e direcione sua energia mais internamente. Saúde A sua saúde física continua boa, mas o mesmo não se pode dizer da sua condição mental. Você mordeu mais do que pode mastigar na carreira e, como resultado, seu estresse mental está aumentando. Você precisa remediar esta situação com urgência. Reduza sua carga de trabalho e faça alguns exercícios de relaxamento. Uma dieta de desintoxicação também pode ser de grande ajuda. Sua mente está curiosa e viva hoje, virgem, tornando este um ótimo dia para atividades mentalmente desafiadoras, como aprender coisas novas, estudar ou pesquisar. Qualquer trabalho mental em que você se concentrar ocorrerá sem problemas hoje. Você pode limpar ainda mais sua mente com meditação e yoga hoje. O lápis lazuli limpamente ajuda você a se concentrar no que deseja hoje. Coloque um pedaço de lápis lazuli perto do corpo durante o exercício para ajudá-lo a encontrar clareza mental e equilíbrio emocional. No café da manhã, experimente preparar um smoothie ou um shake de proteína, virgem. Hoje é melhor começar o dia com algo leve e farto, e essas bebidas vão te dar muita energia. Família e amigos. O dia é propício para segundas chances. Pessoas que não se comportaram bem com você irão abordá-lo hoje. Este é o melhor momento para reparar suas amizades e interesses amorosos. É um bom dia para perdoar e esquecer e estender o ramo de oliveira. Por outro lado, você também pode abordar alguém com quem tem uma história e tentar recomeçar. É hora de desligar e descansar, virgem. A impressionante lua nova em Capricórnio de hoje e sua quinta casa fundamental do lar e da família concentram sua atenção na necessidade de ouvir sua mente-corpo e ver se tudo está tendo descanso adequado de que precisa para estar no seu melhor no futuro. Se isso não parece um trânsito muito sexy e emocionante, bem, é difícil, mas tudo faz parte da progressão do zodíaco e, francamente, esta lua nova tem um aspecto tão bonito que dificilmente soa a sentença de morte de sua vida amorosa. Compatibilidade. No trabalho Capricórnio. Apaixonado peixes. Com sorte aquário. Sua cor da sorte hoje. Marrom escuro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na zodíaca atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!